Oração a Divina Misericórdia Através dela, clamamos ao Senhor que seja misericordioso, não apenas conosco, mas com toda a humanidade, para que possamos sempre cumprir a sua vontade. Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Jesus, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se, Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.